E a Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um relatório alarmante sobre as perdas econômicas provocadas por desastres climáticos nas últimas cinco décadas. E a exploração dos recursos naturais sem limites tem um papel importante nessa conta trilionária. Vejam agora os detalhes. Segundo o relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, o mundo já teve um prejuízo de 3,64 trilhões de dólares por conta de desastres climáticos. O relatório lista os eventos mais impactantes de 1970 a 2019. Pelo levantamento, houve ocorrência de pelo menos um episódio por dia entre furacões, inundações e grandes secas, totalizando 11 mil desastres e 2 milhões de mortos. A Grande Seca de 1983, na Etiópia, por exemplo, foi o desastre mais letal, com 300 mil mortos. O frio extremo da Rússia, em 2010, também trouxe um alto número de vítimas fatais, cerca de 55 mil. No Ocidente, a maioria dos impactos vieram de furacões e tempestades. No documento, a pandemia da Covid-19 foi mencionada, porém os prejuízos causados não foram contabilizados. De acordo com a OMM, eventos climáticos de natureza extrema vão se tornar cada vez mais frequentes e violentos, por causa das mudanças climáticas alavancadas pela intervenção humana. A Xiaomi, fabricante de smartphones e produtos eletrônicos, é mais uma empresa a entrar no ramo de produção de veículos elétricos. Pois é, o anúncio foi feito nesta quarta-feira. Acompanhe. A Xiaomi anunciou a criação de uma divisão de carros elétricos, intitulada Xiaomi EV Inc. A nova companhia já se encontra em fase substancial de desenvolvimento e está sendo liderada pelo cofundador e CEO da empresa, Lei Jun. Pode causar espanto, mas a fabricante já lançou um primeiro carro em 2019, só que ele era movido a gasolina. A Xiaomi EV vai ter um capital de 10 bilhões de yuan, algo em torno de 8 bilhões de reais. Até o momento, não foi divulgado nenhum carro ou protótipo em andamento. Mas a fabricante chinesa está investindo pesado nesse setor. Na semana passada, a Xiaomi anunciou a aquisição da DeepMotion, que é uma startup de tecnologia para carros autônomos. Vamos ficar de olho.